30 segundos, Raquel Muniz, 30 segundos, Raquel Muniz, vamos lá. Senhor presidente, quero que seja divulgado nos meios de comunicação, o artigo publicado na revista Exame, que mostra que em Montes Claros, entre as cidades acima de 200 mil habitantes, graças à gestão dos últimos 4 anos da prefeitura, conseguimos ocupar, está entre os 20 primeiros lugares. É mais motivo de alegria para todos nós comemorarmos.